Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje o vídeo vai ser muito engraçado Que mãe nunca sonhou em se vingar de seus filhos? Me diz, eu acho que não existe uma mãe que nunca se imaginou no lugar do filho um dia pedindo tudo, né? Tendo alguém pra estar limpando a casa e ainda tá reclamando, né? Então hoje eu vou fazer uma trollagem com o meu filho que vocês tanto pedem aqui no canal pra mim mostrar ele, o Anthony Então eu bolei um vídeo junto com o Matheus, que é meu cameraman e companheiro deste canal Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixe seus comentários e não esquece de meter o dedo no like E se inscreve no canal do Matheusinho que também vai estar aqui na descrição sem esquecer dos nossos Instagrams Então segue a gente lá porque no Instagram você fica atualizado de muita coisa antes de sair aqui no YouTube Voltando ao vídeo, vou trollar o seu excelentíssimo Anthony Meu filho e querido estimado Anthony já deve estar chegando, galera Eu já arrumei aqui, ó, o dinheirinho na carteira Chegou, 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 chegou Eu arrumei o dinheirinho aqui de um jeito que ele não desconfia Porque se eu não mostrar assim, ó Esse ele vai tocar Opa! E aí menino? Fala! Ei, vai lá com um ano, e meio E aí? E aí, tô gravando um vídeo, tô gravando um vídeo Só que tava fazendo Nem quando dá tempo de respirar Tá, o que que é, Letinha? Tenho uma proposta pra te fazer Falar um nerd Tu quer um iPhone, não quer? Sim, eu espero Quer muito, né? Muito Tá, mas tu sabe que a tua mãe não dá nada de mauvejado É, é novidade isso Né? Eu faço você também comparecer. Então, eu tenho uma proposta muito incrível pra você. Hoje eu vou te dar quinhentos contos. Quinhentão. Quinhentão, na mão, ó. Tá recheado. Quinhentão. Mas você vai ter que ser meu escravo por um dia. Meu escravo por um dia. Quinhentão. Não é um dia só. Um dia só. Nem vai ser um dia, o quê? Três horas. Daqui a pouco já tá chegando uma galera aí. Três horinhas só de ser meu escravo. Eu vou te mandar fazer as paradas e depois eu te dar quinhentão. Você vai me dar quinhentão. Vou te dar quinhentão na mão. Mas não pode ser negado de fazer o que eu pedi. E tem que fazer feitinho. Mas você vai pedir coisa que é impossível de fazer, com certeza. Topa ou não topa? Topa. Topa mesmo? Mais ou menos. Topa, Matheus? Dis pra ele, topa. Ele topa, ele topa. Então, beleza. Então, o que ganha quinhentão num dia? Já que começou, junta ele pra mim. Você não tocou pra mim? Topa um dia? E outra coisa. Eu não gosto de empregar dentro de casa se eu não for. Não. Não, não, não. Bota. Não, não, não. Bota. Não vou botar. Bota. Não vou botar. Quinhentos conto, coloca. Nossa, por quinhentos conto? Coloca ou eu não ganho quinhentos conto. É a ventalzinha não, velho. Vai, coloca. Eu não vou colocar isso aqui. Vai, coloca. Não, sai. Não, coloca. Eu coloco, deixa que eu coloco. É sério que eu vou ter que mexer isso aqui? Quinhentos conto. Nossa, pensa no quinhentos conto. Vou ficar igual a salgueira, então. Não vou ficar igual a ventalzinha. Sério? Tem pessoas que se engancham assim, igual a salgueira. Aí você joga essas coisinhas no lixo, laça a loucinha. Nossa, essa é foda também, né, velho? Rapidinho, rapidinho. Time left, time left. Tá preparada? Tá nervosa? Quinhentão, não é? Cara, esse é quinhentão. Eu quero comprar meu celular e aí eu vou cair. Centos, centos, centos. Centos. Eu vou comprar um celular, gatinho. Quinhentos eu vou te dar uma gorjeira. Vai me dar quanto? Vai me dar uma lata de cinquenta de gorro. Cinquenta, então. Quinhentos, quinhentos. Quinhentos, quinhentos. Quinhentos, quinhentos. Conta aí. Quinhentos, quinhentos. Conta aí pra nós. Centos, duzentos, trezentos, quinhentos, quinhentos e cinquenta. Já ajuda eu vou comprar um celular? Tá escrito aqui, meu. Sem valor. Esse aqui, olha o tamanho desse bagulho. Ah, irmão, eu não quero saber disso aqui não. Pega pra você esse aqui, ó. Eu saí lá da porra da minha casa. Não, não, eu saí da minha casa pra vir aqui pra poder ganhar o bagulho. Você sabe que eu quero ter um celular e aí você vem me fazer uma pagadessa disso aqui? Pega pra você também, eu não quero isso aqui não. Vai aceitar, papai. Sai, eu vou aceitar, sai. Só sai. Só da baixa. Vai aceitar ou não vai? Não, não, não. Vou, vou, vou. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa aí só. Beleza. Abaixa aí só. Eu acho que eu tô me arrependendo desse jeito, esse vídeo está avisando esses dois. Tô começando a me arrepender. Realmente. Olha, ela disse pra mim não reclamar, mas ela só reclama. Pegue uma bananinha ali pra mim e descasque que eu tô com fome. Ah, tá bom. Vai. 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 Tá bom. Ei, vem colocar esse bagulho em mim não, louco. Passa e põe direito aí na minha perna, buzina. Ó, uma gaga. Descasca. É uma música. Descasca. Descasca a banana. Antony, faz direito. Ô, seu animal. Eu sabia. Não foi eu, foi antes. Bem limpinho. Ô, Antony, tu descasca a minha banana direito. Vai. Ih, vai descascar a banana de ninguém não. Ih, qual foi? Descasca a banana direito, vai. Vai descascar. Ô, o que que eu tô pensando que tu vai fazer? Ó, tem em cima dos copos. Casca de banana. Eu tô lá, vai nos tempos. Meu Deus, menina, lá no tanque, seu boca beca. Vai me molhar. Molhou tudo. Eu tô lavando os tempos. Eu tô lavando. Ai, meu Deus. Eu tava lavando. Gente, eu tô liberado. Sai. Tô liberado? Sai, vai, 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 vai. Ô, gata, entrando no armário. Entrou. Vai comer tudo ali, ali, ali. Olha ali, você pegou ele. Que corrente, né? Não, eu quero chatear a mão. O chatear a mão? Pega. É. É isso? Olha lá, olha lá. Escravizei meu filho parte 2. Deu errado, mas não me fizer nóis. Olha o naipe lá. Olha o naipe lá. Convido pra vir gravar comigo. Né? E ele não ajuda em nada. Só reclama e fica lá no celular fazendo selfie. Agora ele virou TikTok. Eu tô com as calças caindo. Sempre com as calças caindo. Sempre todo errado. Eu vou fazer um vídeo, eu pensei agora. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Que vocês adoram. Dá vídeo pra caralho aqui nesse canal. Se não der, nunca mais eu faço. Que é escravizando meu filho. Escravizando meu filho parte 3. O que é o nome que é? Qual que é o reput? O que é? O que é? Esse é o repolho. Mas não é assim, tem que botar num saquinho. Não cabe, nem fudendo. Cabe, só pegar ali que cabe. Meu Deus, mas que boa vontade de fazer o negócio. Eu não sei nem abrir isso aqui, amor. A prenda? Vai fazer uma das aqui? Não. Ah, não tem? Não tem a... Olha lá o celular certinho. Tá, mano. A geração Nutella tá achando que deve alguma coisa. Ah, não sei. Pega um queijo desse pra mim? Só que acabou de pegar o esse. Mas é você que tem que pegar. Mas tá acabou de pegar. Pega o queijo que eu tô falando. Olha a boca. Esse aqui, ó. Pode pegar. Esse aqui? É. Beco, meu Deus. Não, porque é peito de frango. Beico. De frango. Tá. Então é esse mesmo que eu peço. E aí tu vai pedir? Amanhã tá cheio. Não, pegou na bola ainda. Amanhã tá cheio. Vai que tem gente ali no balcão. Fala, por favor. Peça a minha tortinha. Não. Ai, você não vai pedir de certo também. Não vou, isso. Não sei se você vai pedir. O que você tá querendo aí? Eu queria comer isso aqui, mas é só desgraça com palmito, velho. Tá, dá na boca aí da mamãe. Nossa, ele palmito, né? Que nojo. Vai, come. Hum. Ah, tá vindo pra tirar. Nossa, isso aqui é muito ruim, velho. Come logo. Estou saboreando. Come logo. Fih, isso aqui na boca. Cala a boca logo. Cala a boca. O único jeito de fazer essa mulher cala a boca é assim, velho. Porque é verdade. Porra, fala pra caralho. Vai tomar. Acho que é melhor te servir, mas... Tem que tomar eu por ponta, não sei se vai afogar. Não arrebentou ainda o bagulho. E eles estão lá, ó. Olha lá, ó. Ah, consegui, consegui, consegui. Vocês acham que foi a data que eu entrou lá, né? Oh, novas. Por quê? Por quê, filha? Porque tu não tá ligado com o que estão fazendo. E não tinha um lugar mesmo, novas, novas, pra fazer isso, né? Esse é o lugar. Parece, né? Aham. Eu ia escavar. Sai da toca, coelhinho. Olha lá o Jorge, lá. Tá uma cabelinha, hein? Quentinha, hein? Tem lá na capucá. Ué. Quentinha, sim. Ô, Jorge. Sai, coelhinho. Sai do buraco. Já tava pegando a GoPro? Aham. Tava esperando ver se dá merda, né? Vai ficar lá quentinho. Vagabundo. Olha, ó. Louca. Vai. Doida. Doida. Doida, doida. Fica aquela coisa droga lá. Eu não te deixei nada. Aquilo lá é pra relaxar, não é pra você ficar doidona. É lá pra relaxar. Olha. Sai com esse machado aqui. Eu tô relaxando. Sai com esse machado. Vai. Ai, meu Deus. Tá enchendo o mito. Olha, se eu enfiar uma farpa dessa aqui, no meu dedo. Virar o carrinho, vai catar lenha? Tá pesado. Ai, eu acho que eu vou virar o carrinho. É bom mesmo virar. É bom. Vai. Ai, mas é pesado. Vai. Eu vou ter que subir aquele morro ali. Ah, sim. Até na casa, né? Eu cortei toda essa lenha aí. Ai, sogra. Acho que eu não tenho canseira. É pesado demais. Meu Deus. Ixi, não é assim que leva. Não é de ré. Assim é mais fácil. Vai, de ré, não vai. Eu não tenho força. Vai de frente, não é de ré. Ai, sogra, me ajuda. Meu Deus do céu. Ah, não acredito. Como é que o Jonah vai arranjar uma franga dessa aí? Tá louco? Vou falar pro Jonah o que é que é essa franga aí que não... Vai, franga. Vai, levanta. Eu não tô acostumada com essa briga. Levanta, nossa. Eu não tô acostumada com essa briga. Vai, levanta. Vai, catar lenha agora aí ou não vai? Vai, catar lenha aí que você derrubou. Vai, frangona. Eu não tô acostumada com isso. Vai. Não tá acostumada, vai ter que acostumar na marra agora. Deu, né? Não deu. Vai, cata tudo. É um monte mesmo derrubar o carrinho com tudo a lenha ali. Força. Tá caminhando com as pernas abertas até de preguiça. Ó, ó. Mas vou ter que pegar os carrinhos, senão a franga não vai chegar lá hoje. Então... Vai, franga, levanta. Ui, recurso elevar essa mulher do Jânio. Que só sabe afrontar e mais nada. Vai, mulher do Jânio. Ele não gosta. Dá aqui. Dá aqui, irmão. Você gosta. Vamos combinar a roupa. Vem cá. Seguei. Ó, o vídeo... Mãe, ela precisava tua ajuda pra gravar. Não sei se é essa água. Eu também não sei se é essa água. O vídeo é o seguinte. Nós vamos escravizar a Dani. Ela tá onde? Ela tá lá. Fumandinho esse carrinho dela lá embaixo. Ela na garagem. Na garagem. E a gente vai azucrinar ela. Escravizar. Todo mundo tem que pedir as coisas pra ela. Só que assim, organizado. Um de cada vez. Tá. Aí no final a gente faz um rebuliço. Vai deixar ela louca. De verdade. A mãe tá te chamando lá, Dani. Vai lá ver o que ela quer. Ela tá te chamando lá. A mãe? É. Lá em cima. Eu não sei o que ela quer. Tá te chamando assim. Vai falar alguma coisa pra você perguntar? Oi. Oi. Tá na hora do tomate pra café? Daí tu te pega aqui e vai fazer isso aqui pra mim? Tá dando pra Marrita aí passando um pano? Tá? Tá. Não ia deixar de calar o tetinho. Não ia fazer nada. Quando isso eu vou lá. Tô na minha cafezinha. Tá bom. Tá embaldoeando? É. Tá bom. Tá bom. Bem-vindo. Ô Dani. Cadê o cortador de unha? Já tem minhas unhas. Cadê? Vou limpar aqui. Vai. Vamos lá. Cadê? Cadê? Cadê o cortador de unha? Ô Dani. Que a mãe queria? Ó. Eu vou limpar aqui. Ah. Então ali. Beleza? Ó. Faz o seguinte. Guarda o pano. Eu não tenho que ir. Não tem que ir. Acorda de louco. Eu limpo aqui. Tá meio atrasado. É. E eu já tô matando na edição dele. Parece. Parece que pode sair aqui. Eu faço. Mas eu não sei hoje. Mas eu tô com fome. Vai lá. Ô Dani. Eu tô com fome. Faz pra mim. Faz pra mim. Faz pra mim. Faz pra mim. Ô moleque. Faz pra você. Vem. 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 Vamos lá. Não. Eu tô com fome. Vem. 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 Faz o aspirador pra mim também. Vai. Você tá passando a bota. Vocês tão ficando doido, né? Não. Não. Tem que passar aqui. Não faz disso. Aí eu não vou fazer nada. Oi. Vem cá. Olha aqui. Eu não consigo passar o negócio. Vai. Vou lá. Deixa aqui pra mim. É. Faz pra mim. Faz lá pra ele. Mas olha aqui, ó. Meu vídeo você abandonou, né Dani? Ajuda aqui, ó. Abandonou meu vídeo lá, né? Não enxerga, rapaz. Eu editei um pouco. Editou ou nada? Ai Dani, tá puxando. Meu Deus. Faz isso com carinho. Você tá ganhadinha. Poxa, ali é pipoca do menino. Vai fazer pipoca do menino, Dani. Pô. Ô, Janá. Você é, ó. Vou falar com o meu irmão. Se não dá a linha aqui pra passear, eu não vou ficar trabalhando. Tá, mas assim, ó. Você já fez o negócio lá em cima? Porque, ó. Além de cozinhar meu cabelo aqui, ó. Tem esse aqui que você tem que fazer, ó. Vou pegar o poninho aqui, ó. E a gente vai sair com a braba. Tem que limpar lá dentro da braba. Eu preciso, me ajude. Aqui, ó. Passa lá dentro da braba, ó. Vai, gente. Vai. Meu Deus. Não, eu vou falar com o meu irmão. Mãe, pode enxergar dele quando voltar ou passar na cima do meu irmão? Não, deixa eu tomar limpar a braba. Não, mãe. Você que vai limpar. Então vai ter que tirar prego. Tem uma orelha só. Erguei tábua. Então, tipo, deixa eu ver o teuzinho. É, não sei. Pé que tá aí. Mostra as tuas mãos. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, põe do lado aqui todo mundo, ó. Ó, aqui. Vai ficar assim. Não dá o meu problema, não. Tá vendo aqui? Eu trabalho. Deixa eu ver tuas mãos de novo? Eu trabalho. Nossa senhora, ó. Compara aí. Ela vai pisar no prego, cara. Ela não vai virar. Olha lá o martelo que ela tá usando. Nem é o martelo certo. Não foi o martelo que vocês me deram. Ó, esse martelo tá quebrado o dente dele. Tá então, me dá o martelo que presta. Eu vou... Vai lá na casa da mãe e busca uma vassoura. Que dele é um serviço que rende, tá ligado? Você vai varrendo o sualho da casinha aqui, ó. Fazendo um favor. Eu não quero limpar. Tô só indo na cozinha. Vai. Pega. Assume o B.O. aí. Bem que não tem muito o que fazer, sabe? Nós estamos tentando organizar o terreno aqui que a gente trabalha. Limpeza. A gente acabou de desmanchar essa casa aqui. Aí agora a gente vai tentar eliminar essas tábuas aqui que vai utilizar o que não vai e joga fora. Mas eu não sei ver o que presta e o que não presta. E agora no momento a gente tá tirando o sualho e limpar aqui, ó. Tá vendo, nega? Vai querer limpar aqui, ó. Deixar tudo greminha. Pra depois a gente começar a cortar as coisas lá de cima. O que eu faço? Eu não quero ficar na cozinha. Isso que eu tô fazendo. Eu faço. Eu faço. Só vamos esperar ele arrancar lá. Ele vai arrancar? Tem que ver. Vai tentar. Eu quero ajudar na obra. Eu não quero ficar lá. Eu vou pegar o saco de lixo, então eu vou juntar o lixo. Nessa altura é... É, pra juntar o lixo. Na carretinha, ó. Carretinha pra ir direto pro lixo. Nessa altura aqui? Não tem essa. Um quarto desse aqui, ó. Bonitinho. Ah, amor. Vocês não deixam trabalhar. Faz um café. Você tem que ir adaptando. O que você pode fazer e o que você não pode. Não é que não pode. Não pode atrasar, ó. Não, meu Deus, não tem que encontrar um cepinho. Eu vou saber. Eu não sei nem o que é cepo. Não, tipo, o trabalho é diferente, né? Você sabe o que é pó de café? E aí, quando a gente coloca lá na cozinha, você não entende porquê. Que você acha que ela tem mais difícil. Não, não. O trabalho certo aqui você tem que fazer. Deixa eu tentar. Aqui, ó. Aqui é onde eu tô mais fácil. Segura aqui pra mim. Segura esse, tá difícil. Deixa ela pegar o... Segura. Segura aqui pra mim. Segura. Eu vou conseguir. Eu vou trabalhar. Só cuidado que tem um prego aí, ó. Tá aí na ponta. Vai lá, vai lá. Vai. Ó, já caiu o óculos de novo. Pô, mas vem sozinho, né, Vieta? Vamos, Jano. Vamos, Jano. Pera aí. Vai, Jano. Dois mil anos depois. Vai um pouquinho, vai. Vai, vai. Aí, ó. Ih, já quebrou a tábua. Com aquela lazarenta lá me escravizando. Obrigada, tá, amor? Não, agora é você. Agora é você que vai fazer isso. Eu vou ajudar aqui, ó. Ô, amor. Esse é teu trabalho. Ó, aqui. É uma mulher que tá me botando pra trabalhar aí. Não. Esse é teu trabalho. Dessa vez eu vou fazer. Não sabe nem fazer o serviço direito, ó. Eu vou ajudar aqui na obra agora. Isso aí, vai, ó. Ô, ô, ô. Eu vou, vou pegar. Isso aí, galera. Agora a função vai ser essa. Vou trabalhar na casinha, graças a Deus. Yes, me livrei daquela chata lá. E dessa folgada aqui. Tem gente que não traz café pra nós. É, tá folgada aí. Bota pra trabalhar. Não, eu tô falando de tu, Jana. Eu não tô falando de tu, Jana. Jana! Eu vou ter pecado o fito. Vem aqui. Não. Vem. Fala aqui perto de mim. Fala aqui. Folgada. Ô, Jana, bota a ordem aqui, ó. E tu já trouxe o café. Vai embora, vai. Já trouxe o café. Sai. Já trouxe o café. Vou trabalhar. Não era, não era. Vou trabalhar agora. Tá, vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar, galera. Eu vou mesmo. Tem mais o que fazer. Vai fazer cafezinho e vai, folgado. Eu não. Vai! Vai! Vai!